Música Estamos de volta e como nós prometemos, né Sebastião? Vamos já adentrar ao conteúdo deste livro. Quando a gente abre este livro, já deparamos logo com três frases cruciais, vamos dizer assim. Vou lê-las uma por uma e vamos comentá-las, né Sebastião? Com certeza. Então a primeira é de Albert Einstein, um amigo íntimo, né? Com certeza. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. A segunda, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. De um outro amigo também, Bezerra de Menezes. E a terceira, que particularmente eu adoro, Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. De Vitor Hugo. E aí, Sebastião? Essas três frases já daria estudo para uma vida. O livro foi estruturado de tal forma que, se a pessoa entender essas três frases, não precisa ler o resto. Já pode passar adiante, passa para um amigo que já está resolvido. Mas antes, se ela conseguiu ler a própria capa, que vai ter N informações além das que nós citamos, ela já não precisa nem ler as três frases. Porque a ideia, inicialmente, vai parecer absurda. Porque nós vamos tocar em pontos que, até então, tem sido esquecido, porque já sabemos disso, porque o conhecimento é milenar. Então, a ideia, se ela não parecer absurda, porque senão ela vai ser mais uma. Ela precisa trazer um diferencial, porque o cuidado desse livro foi esse. Isso não é para ser mais um livro. Então, o Despertar da Consciência, do Atom ao Anjo, não é mais um livro, com todo respeito a todos que existem. Ele é um livro que vem somar aos demais, que vem ajudar os conteúdos que já foram trazidos pelos demais a se expandir. Então, a ideia, inicialmente, vai parecer absurda. Como que eu posso conversar com um órgão com perturbação enfermiça? Que é uma visão de Joana de Ângeles. Como eu posso pregar o Evangelho do Reino Divino aos meus órgãos, que são vivos e educáveis? Emmanuel. Então, isso parece absurdo. Como que eu posso conversar com um órgão? E aprofunda-se, Joana dizendo, conversar com a imperfeição moral, como conversar com o ciúme, com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza? Como será isto? Isso parece absurdo. Como conversar com uma célula? Penetrar no intrincado meando dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor? Como é isto? E, além disso, conversar com as forças mantenedoras, as forças que estruturam o corpo físico e o corpo perispiritual, que nós chamamos de forças ou consciências elementais. Então, inicialmente, isso vai parecer absurdo. E, puxando para a segunda frase, que a excelência de uma ideia se mede pela resistência que ela vai provocar. Então, apegada a velhos conceitos, por exemplo, Nós apegamos que é o passe espírita ou não que vai nos curar. E nós sabemos, conforme está na obra e André Luiz retrata, que cada ser já traz em si uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Que nós somos um universo em miniatura, conforme vamos ver aí também essas realidades. Então, se não desapegarmos aos velhos conceitos, onde Allan Kardec diz que não são os obsessores os elementos terríveis que nos causam as perturbações. Os nossos maus pendores são muito pior do que os obsessores. E Allan Kardec dizia, se mudarmos os nossos maus pendores, os obsessores transformariam em parceiros, porque eles se renderiam à nossa transformação. Passaria a nos ver como seus senhores. E ele diz, na época, para que isso se dê, para o obsediado se curar, bastaria a prece fervorosa, que é o conhecimento de causa, e a sua transformação moral. Então, muitos vão resistir a isso porque querem algo pronto, como dizia Allan Kardec. Compreendo que vários querem algo pronto, uma palavra mágica, um amuleto, alguma coisa, mas o Espiritismo não tem isso. Ele tem um conhecimento que ilumina a consciência para que ela se liberte por meio da vivência. Então, vai haver resistência de muitos por esse não desapego dos velhos conceitos. E o último, que nos conforta e nos consola muito, onde nada, nem todos os exércitos do mundo, pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E ela já chegou atrasada, porque esse livro já sai com conteúdo defasado em relação às novidades, de fato, que estão chegando por aí. Então, não resista aos novos conceitos. Antes de rejeitar uma ideia pura e simplesmente, pense, raciocine, veja o que ela propõe, o que ela pode acrescentar em nossas vidas. Não jogue fora o que achava que sabia. Deixe de lado o seu saber, como propõe Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ou que ele ignora, ou que ele esqueceu, ele precisa deixar de lado as ideias preconcebidas. E na certeza que o progresso não depende da nossa boa vontade, não depende do homem. O homem pode contribuir para acelerá-lo. Então, em breves palavras, seria o conteúdo dessas três frases, que precisam ser profundamente estudadas, compreendidas e aplicadas. Podemos dizer que existe algum sábio preguiçoso, Sebastião? Que sabe o conteúdo, que sabe o que fazer, como o Espiritismo nos ensina a mudar moralmente, mas não quer mudar moralmente. O sábio já diz, sábio é aquele que reconhece a própria ignorância. Esse é o verdadeiro sábio. Mas um sábio, a semelhança desse, viu falar que existia um sábio dos sábios. Ele falou, mas eu já sou um sábio, reconheço a minha própria ignorância, mas existe ainda um sábio dos sábios? E ele, meio rebelde, meio descompensado com aquela informação, porque ele achava que era o máximo, foi até esse sábio que era considerado o sábio dos sábios. Chegando lá, ele pergunta se era verdade que ele era o sábio dos sábios. Ele ficou mudo. E quando ele pergunta pela terceira vez, o sábio que era considerado o sábio dos sábios, disse a ele, calma e serenamente, eu só sei que eu sou o que penso, sinto o que falo e vivo o que sinto. Ele sabia o que ele era e a vida dele era o que ele era. Não precisava disfarçar. Porque a sabedoria, sem aplicação, sem que nos tornemos a nossa própria realidade, para não precisarmos ficar olhando para o lado, se tem alguém nos observando. Então, eu preciso pensar na verdade que acredito, como sábio, sentir a verdade que estou pensando, compreendê-la, falar a verdade que estou sentindo, semeá-la e vivenciar a verdade que estou falando. Quer dizer, torná-la real, torná-la parte do meu próprio universo. Por isso, o livro Despertar da Consciência do Atom ao Anjo pode dizer, como já afirmei em outros blocos, ele sou eu. É um ser vivo que representa a minha realidade e a realidade de muitos que ajudaram na sua confecção. Então, eu sou o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu vivo. Então, a nossa vida precisa e deve ser assim. Do contrário, somos apenas alguém que pensa ser o que gostaria que fosse. Então, se eu entendi, eu posso ser sábio, mas não usar a sabedoria como prática. Ou em prática a sabedoria que eu tenho. Um sábio teórico, se podemos dizer. Tá certo. Sebastião, para finalizar esse bloco, fala para nós, em poucas palavras, se você pudesse resumir a estrutura dessa obra em poucas palavras, o que seria. Para resumir o livro nesse bloco e nesse programa, porque nós já estamos terminando esse programa, e nós vamos resumir as cinco bases fundamentais do livro, que nós chamamos de estrutura base, através da qual, ou por meio da qual, ele foi reestruturado à sua totalidade. Então, além do que é para que serve como usar, ele tem como base fundamental, Deus, como o cosmos, o todo. Então, não mais o Deus antropomórfico, que cria a obra fora de si, até porque foi registrado, no livro dos Espíritos, um Deus a essa semelhança no passado. Mas o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. E hoje, no ensinamento universal dos Espíritos, compreendemos um Deus que é a criação. Tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus, do arquiteto cósmico, da força suprema, nada existe. Uma das bases fundamentais é essa. A segunda, em tudo existindo em Deus, e fora dele nada existe, é justo pensar que existe uma lei que a tudo gerencia. E a mesma lei que rege um átomo, deve reger também um astro. a lei justa, solidária, fraterna. Ou melhor, a lei justa, que gerencia a tudo e todos. E a terceira vertente, o terceiro pilar deste edifício, dessa base fundamental, é compreender que, além de tudo existir em Deus, de tudo ser regido por uma única lei, tudo que existe é vivo, dinâmico, e interage simultaneamente com os seus semelhantes, interdependem. Então, todos os seres são interdependentes, são vivos, dinâmicos, etc. Então, tudo é vivo, tudo é regido por uma lei, e tudo está, e existe, se move, vive em Deus. A quarta estrutura, é saber que, além de ser vivo, estar em Deus, regido por uma única lei, todos os seres são solidários, ninguém consegue avançar sem auxiliar o da retaguarda. Uma semente só se transforma em árvore, auxiliando os elementos da terra, da água, do ar e da luz, e outros. Do contrário, ela nunca será uma árvore. E para que sejamos professores, cada vez mais eficientes, precisamos, cada vez mais, ter alunos, onde vamos dividir o nosso conhecimento, e contribuir para que eles sejam no futuro professores também. E a quinta e última base fundamental desse processo, ou desse edifício, desse projeto, é entender que tudo que existe é solidário, vivo, está em Deus, regido por uma única lei, o movimento do menor ser, nesse contexto, afeta o conjunto. Então, se eu deixar de fazer a minha parte, eu vou prejudicar o contexto onde vivencio a minha experiência. Mas se eu fizer algo, e eu vou beneficiar o todo, o menor movimento de um ser, afeta o conjunto, a ponto de um único ser, como Mahatma Gandhi, transformar o comportamento de mais de 600 milhões de pessoas. E cunhar a frase, o amor de um único ser, transforma o ódio de milhões. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. infelizmente, temos que terminar hoje o nosso programa. Estamos nos despedindo de você, com todo amor, todo carinho. Muito obrigada pela sua audiência. Muita paz a todos. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL